E aí galera, beleza com vocês? Fernando Rodrigo na área, novamente trazendo mais uma gameplay de Alan Wake, se eu não me engano o quarto episódio da série E vamos deixar o Barry aqui O cara tá morrendo com a rinite ali dele, alergia A gente tem que chegar até o Park Lake, alguma coisa, porque o cara que aparentemente sequestrou a esposa do Alan Pediu pra gente ir até lá, e a gente vai até lá E a garrafa de café, achei sem querer E é isso aí cara, vamos lá, pegar pilhas Oh, a gente é um monte de pilha, mano O jogo pegou tudo Por que que a cabana, ela tem, tem, acender luz Ok, conspiração e destino Finalmente consegui ler o que tava escrito ali, no livro Acender Ok, vamos parar de enrolar, vamos lá galera Só andando aqui pra ver se a gente não encontra nada Ok, pô ele podia ganhar um pouco mais de resistência conforme o jogo ia passando né, e a gente vai correndo Ó, uma outra garrafa aqui, trancada Beleza, pra que é que será que essas garrafas hein galera, vocês sabem? Deixa aí no comentário aí Pra vocês sabem o que é Tem um poço louco aqui velho Vamos lá, vá para Lover Speak É, ele trancou a porta Trancou, filho da mãe velho Beleza Caramba, a gente só tem 12 de bala Munição O jogo pega todos os nossos negócios Nada no carro Uma folha de manuscrito Nada aqui dentro I knew I should have gone to the cops This wasn't the smartest thing I'd ever done But I was still angry with Barry for trying to talk me out of it These people had called me right in the sheriff's station The cops wouldn't scare them And they had Alice Beleza Consegui caminho então Eu acho que é por aqui né Só tem esse caminho Deu desgrama, esses passarinhos são um saco mano Vou tá acabando aqui mano Ligar Welcome back to the show folks As promised Our very own Dr. Nelson Has just parked his rear end of the studio Doc, what's your best plan like? My plan? You'll make it sound a lot more organized than I ever seem to manage Beleza Não tem café aqui, milagre Vamos seguir aqui então Ah, o bagulho ficou tênis, hein mano Começou a ficar meio sombrio o negócio aqui, velho Tem várias cabanas aqui É como se fosse um condomínio Já tem uma indicação de onde que fica O parque A estrela aqui tá estranha mano Aqui não acende a luzes Provavelmente Esse tá bem abandonado Esse lugar aí O câncer é a cura da civilização Mas alguns crimes são impossíveis de punir Principalmente em Night Springs Ô louco Cai fora Tô gostando desse papo não Não há lindemente a vida selvagem Beleza Não vou querer cair ali não, né mano Cara, já tá morrendo já, velho Mortão, né mano Mortão, né mano Rusty, espere! Eu estou vindo! Por favor, ajuda-me! Ué, para onde é que eu vou? Ajuda o Rusty! Quem é o Rusty? Não lembro. Alguém? Me ajuda! Ajuda! Ajuda-me! Você pode me ouvir? Alguém? Por favor, ajuda-me! Ajuda-me! Olá? Eu estou aqui! Eu estou aqui! Por favor, ajuda-me! Sr. Wake? O que foi? Ajuda-me! Isso aconteceu! Apenas como foi naquela página! Eu encontrei... O jogo é verdade! Eu conheço... É tão escuro... Ele vai voltar para mim... Você deve... As luzes... Na oficina... Eu tenho a chave... Ok, Rusty! Espere, eu vou voltar! O que aconteceu isso... Não poderia ser longe... O Rusty encontrou uma página do manuscrito... Isso me ajudaria a entender o que aconteceu! Caraca, mano! Ah, tá! Eu sei onde a gente está agora! Porque a noite não aparecia, né? A gente está no... Caraca, mano! Olha o tanto de sangue, cara! Ligue as luzes... Onde, brother? Caraca, o que aconteceu aqui, mano? Tufão passou aqui, velho! A única forma de garantir que o Rusty estava seguro... Foi para conseguir o poder correr e as luzes de volta! Não é aqui! Pilhas... Ok, munição... Oh, louco! Foi muito tarde! Alguém destruiu o circuito... Não havia uma maneira de pegar as luzes de volta... Beleza! Rusty! Uuuh... o ground was covered with only patches that look like liquid darkness caraca mano a 12 nós não sumiu cara e o cão subiu cara e aí e aí e aí e aí caraca mano cara se voltou contra nós velho o que foi isso fala sério caraca como é que ele subiu no telhado aqui mano ok cara sinistro vai pra lá jacaré beleza espero não ter deixado nada para trás vamos seguir o que? o que? o que foi isso? eu vi de a janela eu vi... eu vi algo eu vi... eu vi algo esqueça de isso barry é só eu indo louco oh meu oh meu você não é louco eu vi eu vi eu vi eu vi eu vi eu vi agora o cara viu agora ele acredita né eu vi ok ok tá ok o caminho então é descendo pilhas pilhas munição acho que não precisa de munição na verdade precisa né ele devia enfiar essa munição até na até na meia fio no furico só porque não cabe no bolso não vai levar até é louco até parece mas eu tava no rego do figueiredo aqui pra levar munição velho mas colocava a pilha na boca pendurava na orelha opa é bacana tipo uma mami na caverna é legal e aí e aí e aí e aí e aí tem alguém andando ali velho e aí e aí ler essa caverna foi saída de frequentes e lucrativas atividades de contrabando na época da Lei C de 1909 a 1923 costumava ser usada para armazenar temporário de álcool contrabandeado do Canadá mas às vezes o álcool também era destilado no local ó é é e aí e aí e aí e aí e aí e aí Dois tiros para cá o cara já morreu, asma. Fala sério, acho que os moços ficam com um estilingue aqui, vai ficar acertando as lâmpadas. Não é possível uma coisa dessa. Será que tá com o monstro ali, Kragun? Acho que não né, acho que esses moços não cagam não. O cara, a curiosidade é maior né, o que será que tem para cá? Será que é só isso? É só isso. Caraca, eu me perdi, vai. Vai ser para cá, a musiquinha tá aqui velho. Beleza. Café, souvenirs, centro de visita. Beleza, estamos na trilha. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar o que? Derrubado por um raio em 1939, esse aberto de Douglas, decepcionado em alto, tinha mais de 200 anos de idade, de acordo com as leis locais, ele se estendia para além das estrelas, após ser derrubado, sua altura foi constatada no valor de 66 metros, quase um recorde. Caraca, esses caras são um apelão, velho. Vamos, fala sério, velho. Ué! Da mão na jabiroca, ficando sem munição, cara. Ok. Eu vou ficar procurando essas coisas não, porque tem muita coisa perdida aí, mas se a gente ficar saindo procurando tudo, a gente termina esse jogo hoje. Hoje não, né? Mas não termina tão rápido. Olha aí que latarento. A gente deve chegar aqui de uma outra maneira, né? Não deve ser caindo não. Vai Alan, pula aí meu filho. Acorda! Acorda! Beleza! Vamos seguir o caminho. Vai lá, bicho, vai, vaza! Vai lá, bicho, vai lá. Lógico, mano. Escaira tudo. Oi! Isso aqui é grandão, hein? Beleza! É, cara, minha... Minhas balas foram pro Belelé, ó. O jogo não deixou eu vir aqui, mano, aquela hora... É porque não tem nada, né, mano? Olha! Se a gente andar um pouquinho mais pra frente, o que a gente encontra? Nada? Sério? Ora... Na dica de nada, cara. Jogo pilantra, mano! Tava na cara que tinha alguma coisa aqui, mas na verdade não tem nada. Que legal, eles abriram um caminho pela árvore. Ha! Essa aqui é a árvore centenária lá dos 66 metros? Vixe, tá fechada a entrada. Significa que a gente tem que dar uma volta. Pegar aqui um solzinho. Solzinho de luz. Olha que brisa, velho! É um cafezinho? Claro, velho! Um monte de sombra querendo me pegar. Ah, por que não tomar um café? A árvore de qual este anel de crescimento foi extraído voltou em 1846, no ano em que o Tratado de Oregon foi assinado. Outros eventos importantes ficaram registrados nos anéis. Informação do território de Washington. Beleza. Beleza. Como é que a gente vai entrar aqui, mano? Ah, tá. Parece que alguém deixa essas folhas para o cara encontrar. Tipo... Bem na cara, assim. O mapa... O mapa... Ever Elderwood. Floresta Nacional Brifalz. Beleza. Beleza. Estrelaizz. Mas vantagem uma visão. Alguém fica muito duraço aqui. Estrela. CSExtritos. Aqui é demais. Que louco! O louco, quem é esse cara aí? A Friend? Legal! Bem galera, vou ficar com essa Gameplay por aqui, espero que vocês tenham curtido, fiquem com Deus, um grande abraço, fui!